O meu fardo eu deixei de carregar Quando sua voz ouvi Todos vós que estáis cansados E sobrecarregados Sem demora vinde a mim Hoje minhas mãos se erguem quando adoro Só carregam gratidão Os meus joelhos não suportam e se dobram Onde a glória do Senhor Não há outro lugar Onde eu queira estar Não há dor em teus braços descansar E ali ficar Não há dor em teus braços descansar Os meus joelhos não suportam e se dobram Onde a glória do Senhor Pois não há outro lugar Onde eu queira estar Não há Não há Não, 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 não Em teus braços descansar E ali ficar Não há pra sempre Não há Não há Não há outro lugar Onde eu queira estar Não há Não há Não há Não há Não, não, não Pra sempre Pra sempre E sempre E sempre Pra sempre Não, 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 não Não há Não há Outro lugar Onde eu queira estar Onde eu queira estar Não há Não, não, não Em teus braços descansar E ali ficar Não há Permita que sua alma cante mais uma vez isso pro seu Deus nessa hora Não há Não há Não há Que isso seja sincero Seu Deus Que isso seja verdadeiro Que haja compromisso nessas palavras Não há Não há Não há Que isso seja sincero Que isso seja verdadeiro E ficar Aleluia, Pai Aleluia, Pai Senhor, a gente passa a vida toda procurando Procurando-se a chegar no centro da Tua vontade E quando a gente chega perto, a gente não quer sair dali por nada A gente passou esse dia trabalhando, Senhor E batalhando tanto pra que nesse momento o Senhor pudesse ser agradado, Senhor Que acima de todos os homens Haja alegria em Teu coração nesta hora, Senhor Não porque nós estamos fazendo esse show com Uma boa equipe técnica, uma ótima equipe técnica Mas porque, Senhor, verdadeiramente essas pessoas vieram Por Tua causa, Pai Porque a vida do Baruque e da Banda Salo sem a Tua presença é uma vida vazia É uma vida que não oferece nada a ninguém Mas nós temos crido que essas pessoas vieram até aqui, Senhor Atrás da Tua presença, atrás da Tua manifestação, atrás do Seu toque Pra ouvir a Tua voz, Senhor Senhor, que essa noite realmente seja especial Que essa noite fique gravada no Seu coração, Senhor Como oferta de gratidão de todos nós Porque verdadeiramente não há um lugar melhor para estarmos Senão na presença do nosso Deus Aleluia 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 Ele está aqui nesta noite Aleluia Ele está aqui nesta noite 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 Obrigado.